salve salve a família insano olha aí aqui mais uma vez trazendo um vídeo de operações para vocês mas dessa vez aqui eu tô na conta demonstrativa porque porque eu bati minha meta hoje tá família na conta real já e não é bom a gente tá muito exposto ao mercado assim né porque a gente está muito exposto ao mercado assim não a gente bater a meta a gente tem que sair fora aí né a não correr risco de entregar e o que a gente conseguiu aí pegar uma compra aqui ó pegar uma compra em cima da bucha aí família já já eu explico para vocês qual é o motivo dessa entrada e vamos ver se vai respeitar aí a nossa análise aí o teçaí fora não teçaí troca muito a como é que eu a volatividade como é que tá boa Boa, primeiro ganho aí de 28 foi para 52, vou fazer um soro aqui, 52 reais. E qual que é o motivo dessa entrada da família? Seguinte, tendência de alta, temos esse topo de taxa dividido aqui, com esse topinho aqui, com a vela de comando, eu percebi que esse último registro de baixa aqui, como é que eu vou marcar aqui? Esse último registro de baixa aqui, ele fechou acima desse comando expirado, e acima desse primeiro registro de baixa aí. Ele não se conectou, esse preço não se conectou com esse primeiro registro aqui também. E aqui a gente temos um comando de taxa, opa, um comando de taxa única, que rompeu essa posição vendedora aqui, e esse último registro de baixa aqui parou dentro dessa zona desse comando aqui. Parou dentro da zona desse comando aqui, não rompendo esse comando expirado de alta, e permanecendo acima desse outro comando com o primeiro registro de baixa aqui, indicando que o gráfico queria subir. Manjou aí? E vamos para mais uma análise, com 52 de lucro, primeira entrada com 28. Aqui fez uma desinstalação aqui em cima, família. Desinstalação, se essa vela romper esse comando aqui, ó, interessante se ela tivesse ido lá em cima primeiro. Aqui está se formando a tendência de uma micro de baixa aqui, como vocês podem ver, ó. Vamos ver como é que essa vela vai terminar aí. Olha, estourou para cima. Aqui ela já ia dar loja na nossa taxa. Ah, não ia dar loja se essa vela aqui, esse último registro de baixa aqui, família, ó. Esse último registro de baixa tivesse finalizado aqui, abaixo desse fundo, e conectado com esse outro lote aqui, de venda, eu teria feito uma venda aí, teria dado bom, hein. Mas, retraio muito. Vamos ver se a gente acha mais uma oportunidade. Dupla posição. Dupla posição. Ó. Aqui daram o canal, só que não retraiu. Não retraiu. Vamos esperar aí para ver se achamos outra oportunidade. Deixa eu ver no M5 aqui, o que está acontecendo aqui. Ele já é o forte de retração aí. Vamos ver. A gente tem uma taxa dividida aqui, família, ó. A taxa dividida. Ó. Nossa. Taxa dividida. Vou pegar uma venda aqui. Deixa ela estourar para cima. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Gap sempre atrapalha nas operações, tá, família? Então, pelo amor de Deus, se der loss aí esse gap, mano. OTC tem muito, muito, muito gap. Pelo amor de Deus, tem muito gap, mano. Vamos ver se dá vitória, se não quer trollar. Se não querem trollar, deixa eu ver. Vai respeitar essa análise aí. Se der loss aí, vai ser mancada. Ela sempre costuma estourar, não? Deu R$ 97,00 de lucro aqui, ó. R$ 97,00. Já foi duas operações aí com vitória na conta demonstrativa. Deixa eu ver aqui. Se essa velha esticar aqui embaixo, eu acho que eu vou pegar uma... Eu vou pegar uma... Uma compra, tá? Bom, explicando o motivo da entrada aqui, família. Aqui a gente tem uma reversão do preço. O preço reverteu com uma velha de comando expirado. Baixa. Logo em seguida, fez essa vela de força de controle de... De controle de região aqui, tá, família? A vela é careca dos dois lados. É uma vela de controle de região. Logo em seguida, deu essa vela de comando de alta, sem deixar a nova baixa aqui. Preencheu aqui e desceu. Veio essa aqui buscar a taxa dividida aqui, ó. Essa vela veio buscar essa taxa dividida. Sentiu a taxa dividida, retraiu. Fechou aqui embaixo. Abaixo não rompendo a nossa vela de controle de região. Ela não rompeu a nossa vela de controle de região aqui. Logo em seguida subiu ela, uma vela de força rompendo o nanolote de venda. Porém, não rompeu o pavio dessa nova alta aqui. Porém, essa vela aqui fechou abaixo desse comando expirado de baixa, dentro do nosso candle de controle de região. Então, eu... Fora que essa vela aqui, família, essa vela pequena aqui, ela nasceu com um gap pra baixo, de baixo aqui, pra baixo da nossa taxa aqui, dando uma taxa melhor ainda. Quando ela bateu na defesa aqui, ó, do nosso candle de comando expirado e do candle de controle de região, quando ela bateu nessa defesa, eu peguei aí, esperando a retração do preço, tá? E tá aí, uma entradinha mais que perfeita. Hum... vela de força, vela de força, vela de força. Que é uma compra, hein? Mas vamos lá caçar outra oportunidade, outra oportunidade. Mec. Ó, temos uma vela de controle de região aqui também. Também. Vamos ver. Ó, que é venda, tá? Mais uma pedra aí. E vai ser a última de hoje aí. Vamos ver como que vai se comportar aí esse... essa venda aí. Será que vai dar loss? Pode ser que dê loss logo no começo, porque... já falei, vou repetir, OTC é muito ruim. Por causa dos gaps. E o OTC também, ele não costuma respeitar muito as nossas análises, né? Você sabe que é... O pessoal diz que é muito o mercado manipulado, etc, tal, tal, tal. É, tem gente que ganha muito dinheiro em OTC, mas... eu... ultimamente eu não tô operando muito OTC, porque... dá muito, muito, muito gap. Muito gap. Parece que vai dar vitória pra gente aí. Deu vitória, tá, família? Explicando o motivo da entrada, tá bom, família? Deixa eu fechar aqui. Qual foi o motivo dessa entrada? A gente tá aqui, família, numa microtendência de baixa, certo? Mas também nesse... nessa microtendência de baixa aqui, a gente consegue ver que os vendedores estão bem mais fortes do que os compradores, certo? Aqui a gente tem um posicionamento de compra, né? Tá saindo compra forte daqui. A gente tem a nossa velinha aqui de controle de região, tá? Aqui, ó. Velinha de controle de região aqui, ó. É... Os vendedores romperam esse fundo, deixando aqui pra gente uma nova baixa, essa vela buscou. Depois, a partir daqui, não teve nova baixa, preço reverteu com essa vela forte, travando, travando ela no nosso candle de controle de região e não se conectando ao nosso domínio comprador aqui. Logo em seguida, nasceu essa vela vermelha aqui. Quando eu abri o gráfico, ele tava nessa vela verde aqui, família. E o que que eu percebi? Essa vela vermelha travou abaixo do candle de controle de região, fora do domínio comprador. E essa vela aqui, essa velinha verde aqui, família, esse nano lote de compra aqui, ele travou. Pra vocês perceberem aí, ele tá... Ele teve uma rejeição aí, o corpo dele fechou abaixo do nosso candle de controle de região aqui, travado. E abaixo do nosso domínio de compra aí. Então, eu acreditei que essa vela aqui iria voltar pra dentro dessa região aqui, beleza? Então, famílias, espero que tenham gostado das análises aí. Eu tenho aprendido muito olhando o vídeo assim, olhando a análise, aprendendo bastante aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Tô na conta demonstrativa aqui porque eu já bati minha meta hoje, né? Como eu já falei, então, pra operar só amanhã. Mas espero que vocês tenham gostado aí da análise. Só colocar em prática, quem viu, quem gostou, deixa o like, compartilha aí. Gostou do vídeo? E tamo junto, e falou! Falou!